Eu mandei voltar o tempo Eu mandei tudo acontecer de novo Só por causa de mim mesmo e mais ninguém Eu mandei voltar o tempo Eu mandei tudo acontecer de novo Só por causa de mim mesmo e mais ninguém Eu mandei voltar o tempo Eu mandei tudo acontecer de novo Só por causa de mim mesmo e mais ninguém Eu mandei tudo acontecer de novo Eu mandei voltar o tempo Eu mandei tudo acontecer de novo Eu mandei tudo acontecer de novo Só por causa de mim mesmo e mais ninguém Eu mandei tudo acontecer de novo